Esquadrão das Super Babás da Skipper em Ação! É! Vamos saltar, juntas somos imparáveis, o mundo vai nos notar Quando estou com as amigas, eu posso confiar A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo unidas Quando estou com as amigas, eu posso confiar A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo unidas, sempre com minhas amigas Não podem nos julgar, pra trás não vamos olhar Eu acredito em quem nós somos Só temos que caminhar A nossa vida é agora, vem e vamos saltar Juntas somos imparáveis, o mundo vai nos notar Quando estou com as amigas, eu posso confiar A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo unidas Quando estou com as amigas, eu posso confiar A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo unidas Quando estou com as amigas, eu posso confiar A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo unidas, sempre com minhas amigas A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo unidas, sempre com minhas amigas A vida é melhor, juntas como uma só Contra tudo o mesmo fillete shit,allah, juntas como uma só e Shayna moveu Abertura